Eleições 2024, Arapuã e Bandi. Nossa escolha é você. Estamos no período do calendário oficial de convenções partidárias, né, que vai do dia 20 ao dia 5 de agosto. Recebo aqui nos estúdios o nosso querido Cacá Barbosa. Cacá, bom dia. Seja bem-vindo, tá tudo bem com você? Eu quero uma foto desse sim, eu sinto emprestado pra tirar uma foto com ele. É uma discussão, pode tirar sim. Bom dia, Bruno, bom dia aos amigos e as amigas do Tribuna Livre aqui na tela da TV Arapuã. Olha, você falou das convenções, Bruno, e paralelas às convenções também começaram, começou o período de inscrições das chapas no sistema do TRE, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. E a Paraíba já registrou a primeira chapa, viu? Já? É, no município de Bernardino Batista, no sertão paraibano. Marquinhos Gomes, candidato a prefeito, tá aí na tela, ó. Ó, Marquinhos Gomes, candidato a prefeito. E Selma de Tino é candidato a vice. Eles concorrem pelo MDB lá em Bernardino Batista. O registro foi divulgado pelo TSE. Até o momento, essas são as únicas candidaturas, Bruno, registradas na Paraíba para as eleições deste ano. A novidade é a inclusão de informações como, por exemplo, a identidade de gênero e a orientação sexual dos candidatos no sistema eletrônico. É o Divulga Cana de Contas. Você pode até acessar lá. Tá lá no site, você digita lá no Google, Divulga Cana de Contas. Você tem as informações de todas as candidaturas de todo o Brasil nas eleições deste ano. Na Paraíba, só essa chapa aí, lá em Bernardino Batista, tá concorrendo. Lembrando que esse é um período ainda em que os partidos se manifestam quanto à questão das suas posições. Os partidos se manifestam quais são os candidatos e quais são as indicações para tais cargos. Após isso, é feito o pedido na Justiça Eleitoral, que faz a avaliação da homologação do registro de cada candidatura ou não. É o cadastro inicial, né? Aí a eleição começa por si só. No próximo dia 16 de agosto, aí tem um pontapé inicial da campanha eleitoral, com comício, com carreata, com passeata. Dia 30 de agosto começa o Guia Eleitoral. E com pedido de voto. É, e com pedido de voto. E dia 30 tem o Guia Eleitoral. Começa o Guia Eleitoral dia 30 de agosto, a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Bom, ainda falando de convenções, amanhã o Solidariedade vai oficializar a chapa para as eleições municipais em João Pessoa. São 30 candidatos a vereador e essa chapa vai ser apresentada pelo deputado estadual Eduardo Carneiro, que é quem dirige a legenda aqui na Paraíba. Segundo Eduardo Carneiro, todos os candidatos, todos os pré-candidatos, tem histórico de serviços prestados à cidade, que fortalece a proposta de solidariedade para a Câmara Municipal de João Pessoa. Portanto, amanhã é a convenção do Solidariedade que vai definir aí os candidatos a vereador. Solidariedade que está aí ao lado do prefeito Cícero Lucena, na majoritária, está fazendo parte da chapa majoritária, da coligação que apoia a Cícero Lucena e Cícero Lucena que faz a convenção dele no dia 5 de agosto. Solidariedade que na Paraíba é comandada pelo deputado Eduardo Carneiro, que na grande João Pessoa já sinalizou, já confirmou o apoio ao projeto da pré-candidatura do candidato escolhido em convenção lá em Cabedelo, André Coutinho. Em João Pessoa marcha num projeto de reeleição do prefeito Cícero Lucena e em Santa Rita anunciou apoio à pré-candidatura do Nilvan Ferreira, que vai ser pelo partido Republicanos nessa união com o Solidariedade, que tinha uma pré-candidatura lá, que era do Pedrito Gomes, que acabou tirando a pré-candidatura e anunciando apoio a Nilvan Ferreira. E para fechar, Bruno, o TRE, o Ministério Público Eleitoral e a Polícia Federal já estão unidos para combater a interferência do crime organizado nas eleições deste ano. O objetivo é garantir que o processo eleitoral seja livre e seguro, sem ameaças, de forma que cada eleitor possa votar de forma livre das influências das facções criminosas, por exemplo, de forma a fortalecer o processo democrático na Paraíba. A gente sabe que tem muitas comunidades por aí, Bruno, que são comandadas por facções criminosas e que, às vezes, chegam até a impedir que determinados candidatos entrem nessas comunidades para pedir voto. E aí essa força, tarefa aí das forças de segurança para garantir a tranquilidade no pleito e permitir que a democracia seja, de fato, exercida, principalmente nas comunidades mais carentes. Obrigado pela participação. Um excelente dia. Um abraço, Bruno. 9h25, Jornal Band News João Pessoa, 101,1 MHz, comigo e com Sabrina Barbosa. Conto com a audiência de todo mundo e amanhã a gente está de volta aqui. Valeu, Bruno Pereira. Um grande abraço para você. Tchau, meu amigo. 7h22, 7h22, tem gravação do...